O governador Carlos Massa Ratinho Júnior entregou hoje a duplicação da BR-277 em Cascavel. A obra é uma parceria entre o DER e a Itaipu Binacional. O investimento é de 77 milhões de reais. A duplicação da BR-277 é uma das obras mais esperadas do oeste do Paraná. A rodovia é o principal acesso entre Cascavel e os outros municípios da região. Há mais de 25 anos a gente pede essa duplicação. Era uma obra necessária que o governador viu, entendeu, fez o projeto, conseguiu o recurso e nos entregou na data de hoje, nesse 2 de fevereiro de 24. Foram quase 6 quilômetros duplicados entre o posto da Polícia Rodoviária Federal e a Ferroeste. O investidor, quando ele olha para os investimentos que ele tem que fazer em qualquer parte do mundo, ele sempre foca muito no ambiente de negócio. Na hora que a gente faz esse tipo de movimento, investe em infraestrutura, você está melhorando o ambiente de negócios no Paraná. Por óbvio, por estar perto do terminal, o projeto Nova Ferroeste acaba se valorizando. Isso vai ser precificado na hora do leilão. A duplicação da rodovia vai facilitar o acesso ao Chor Rural, uma das maiores feiras agropecuárias do país, que começa segunda-feira. A obra também beneficia os quase 30 mil veículos que passam pelo local todos os dias. São moradores, trabalhadores de empresas da região e também caminhões, com boa parte da produção agrícola do estado. Vai trazer mais segurança para a população, que porventura tem que usar a rodovia, diminuindo acidentes. Vai trazer mais rapidez na logística dos caminhões que trafegam nessa rodovia. E automaticamente vai dar também velocidade do embarque e desembarque de carga e descarga da Ferroeste. Então é um complemento para todas essas grandes obras que nós estamos fazendo aqui em Cascavel.